Gente, oito minutos pra Meilingue, rápido, vai pra casa, corre. A mulher tá pronta lá, tá me xingando aqui. Ué, tá certa? A live que era pra ser uma livezinha de duas horas, já vai ser uma live de... Opa, pera, 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 Meilingue, vai ter que esperar. É mais importante pra mim matar esse brother que tá aqui embaixo. Não tem, não tem, não tem. Quebra, quebra, quebra. Pera aí, não tem. Meu Deus, que entrou aqui, véi. Boa noite. Oi, calma, 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 segura, faltou oito minutos. Meu Deus, que isso? Eu só queria dizer que o dragão está pronto. Ah, finalmente. Pra vocês. Ai, tchau, Meilingue, Tati. Ai, 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 gente, eu vou morrer, ele tá batendo sangue, hein? A voz dela, sim, a voz dela é linda. Que ideia de... Não consigo pegar nada, Tati. Tchau, gente, ficou louco. Isso aqui não presta pra nada, isso não presta pra nada.